A dra que cai pro trecho e vai que vai, é só se o dry amarrar Boa, boa aí meus parceiros, e aí pretinho? Boa, boa filho Na paz de joa parceiro Tranquilo Como que tá aí a montagem aí do palco aí? Falou que já tá pronto já Tá na bala, cadê o 013? Ei 013 Tá na lojinha ali ó Costa, já divulgou aí pra todo mundo aí da comunidade aí que vai fazer o baile? Baile lá vai pôcar hoje, qual que é o MC mesmo? Nem lembro Ah, vai vir vários DJ aí mano, chamei o Lipe, chamei o Raridade Vai vir o DJ Guga Raridade, você é louco, é MC louco DJ GBR também vai vir aí Logo vai vir vários DJ também, fio GBR, Guga, vai vir uns para aí que o pai convocou Tá ligado Da hora, parceiro Caveirinha vai encostar aí também Sabe o que eu chamei? Eu chamei aquele mano lá, parceiro Cafunga Carequinha Cafunga Carequinha Cafunga Careca Tá ligado Sabe o que eu chamei também, pretinho? Em homenagem a você, meu parceiro? O BDP Acertou, neguinho BDP e tu fio Caveirinha Tá ligado, BDP, caveirinha também Preta, prometo pra você Vou pegar XRE Vou dar fuga na VT e vou te ver Aí vários MCzão aí, tá ligado O Bainão vai pôcar aí, mano O palco tá montado Mas aí, meus parceiros Vamos ali, tá fazendo uma cobrança ali, mano Tem que receber o dinheiro do pessoal ali Vai ser só assim, ó Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Se for magrinho eu me amarro no pique que eu passo Aquela é da hora, fala aí, pretinho Esse ganhão aqui Diavel, fio Que nós pegamos ali no trecho E logo eu que busquei Essa é do trecho, hein Tá ligado Ganhão Mas aí, macho ali fazer uma cobrança ali De um pessoal ali, mano Vambora, vou com o pretinho aqui, ó Vai lá, vai lá Que eu vou no XJ aqui Hoje o baile come solto, fio Hoje o pai quer moer o XJ, hein Aquele modelo Toma, olha como nós já descem Vai acompanhando ele Tá ligado, ô meus parceiros Vou falar pra você, ô 013 E aquele maninho lá, o Juninho lá Que tem que pegar um dinheiro com ele Deu um salve nele mais cedo? Ah, Juninho? É, no Juninho Dei um salve nele, parceiro E aí, pode ir lá pegar a moeda lá Ele falou que tá suave? Já tá tranquilo Vai ter que passar lá, entendeu? Morou, vamos passar lá Pra pegar essa moeda, então, macho Vai que eu tô acompanhando com você aí Vambora Ei, meus parceiros Pegou aí? Pegou aí, pretinho? A era, fio Pula aí Vamos usar aqui na bolsa Aqui uns malotes Vambora, vambora E aí, mano? Aí, vamos encostar na favela lá Já estamos com o dinheiro Vamos encostar lá agora Que já, já, mano Vai começar a escurecer Já tá de tarde Que hora que é agora? Escurecer já, já, não Deixar umas quatro e pouco agora? É, quatro e pouco Demorou então, mano Tomar uma ducha Já me arrumar Que umas sete horas Sete e meia Já tem que tá lá pra, mano Começar a organizar tudo Demorou? É isso, parceiro Quem tá ligado? Começar a chegar o povo Não tem que botar a ordem Deixar ficar fazendo a ruaça também Que outra, vai dar pra fazer dinheiro lá hoje Deixar a lojinha estravando Pô, daquele jeito, fio E aí, Masha, Masha Vamos tacar, Masha Deixa eu guardar esse revólver aqui Vamos tacar, Masha Que hoje o baile pega, fio Daquele modelo Saudade que eu tava de um baile, meus parceiros Porra, hoje vai o como? Aquele modelo, fio Brasileiro Olha o Corolla Vamos ver, Mariana Ele tá com um desse logo vermelhão Tinha um gato aqui mesmo Obrigado, Masha Olha os caras com o Vale de Avel Ave Maris Esse daí é os Mandrake Olha o Corolão ali vermelho Ô, 013 E o... Nossa, mano Tem que pegar o dinheiro do doidinho lá Depois dá um salve nele Ver se ele não consegue levar pra nós, mano Qual o doidinho? Doidinho lá da Rua 6, lá Ah, entendeu, parceiro Esse mano é folgado, viu? Tava querendo me pagar, não Tava, não? Ah, deixa ele não pagar, não Isso que ele vai ver o Bel Que ele vai entrar, meu parceiro É louco, nem pode Vai entrar no probleminha E essa ruinha aqui é suave pra ir pra favela, hein, mano Tromba VT, nós já entro aqui, ó Já vai reto, já vai reto O negócio é daquele jeito Vamos sair lá na rua, lá, ó Marcha Favelona, filho Fala Tá ligado Cadê? Quarta aqui, ó É o melhor caminho, parceiro Pra você encostar É mesmo? Não tá passado aqui ainda, não Já sai como? Aqui na favela Aqui no morre Olha aí, é Pode ir, pai, hein Ligou, parceiro? Logo na rua, ia dar Logo na rua da pedra aqui É, desse jeito Vamos encostar aqui, mano Deixar o dinheiro aqui na loja Vai lá no doidinho lá, mano Vai lá no doidinho lá Buscar esse dinheiro aí, mano Cadê? A padaria aí, ó Pegar uns pão ali pra nós Entendeu? Costa ali na loja ali Dá a volta pra loja Dá a volta pra loja Volta ali na lojinha Aqui, ó Aqui, ó Ah, nessa daí Da de trás Deixa a moto aqui na viela mesmo Vamos encostar ali Deixar o dinheiro aqui Vai lá no doidinho lá Buscar essa outra moeda, mano E aí, dá uma atenção, mano Como já tá o palco aqui, pretinho O bagulho já tá ficando da hora, hein, mano Cadê? Aí, ó O bagulho tudo aí certinho, ó Tá ligado? Vamos deixar a moeda aqui Vai, hoje o bagulho poca Máxica Ô, parceiro Então, ô Zero 13 Fala pra vocês aí, louco Tá com uma marmita, cachorro E o doidinho lá, mano Pagou? O doidinho pagou, mano Só falei pra ele, parceiro O bagulho é uma pirâmide, né Se ele ficar É lógico Pode ficar atrasando o nosso pagamento Não, mano Tem que dar uma surra nele Que esse cara aí já tá fora Mas, aí, vamos aí, pretinho Vamos sair fora daqui, mano Que que é uma boqueta Esse bairro aqui, mano Não dá pra ficar aqui, não Vamos mandar marcha Vamos lá, mano Já é 5 e 20, praticamente E, mano, nem banho eu tomei Pra nós já ficarmos lá na favela do bairrão, parceiro Vamos já pegar a viela aqui, ó A gente tá quase lá na rua da favela Desce o escadão aí, ó É, marcha, parceiro O pretinho tá até calado O bichão tá até assustado na situação O pretinho tá panguando Toma O J6 Ave Maria É, marcha Vamos rasgar lá pra favela Que hoje o bairro come Chochote na meia Louco, parceiro O H, é, maluco O pretinho, olha aí O pretinho tá tombando aqui Tá dormindo na garupa, parceiro E é, pretinho Tá dormindo Deixa eu dar um tapa na orelha dele, 0-13 Pera aí, que, filho E aí, mano Não tô te vendo direito Tá dormindo aí na parada aí, parceiro O que é? Ô, 0-13 Você chegou lá A parada lá Vai, louco Parceiro Tá arrastando aí Tira aí, filho Você chamou a parada lá, 0-13 E aí, cuzão Deu um salve lá, parceiro Nada Vamos ver se o bagulho vai E vai constar Até agora nada Vamos, vamos Tocar mais pra favela, mano Nossa A espinha, a espinha Volta, 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 0-13 Volta Nossa, os caras são loucos, mano Nossa, olha os caras aqui Vai, 0-13 Nossa, mano Deu ruim, parceiro Acelera pra favela Tá esfriando o bluetooth Tá escutando Nossa, deu ruim Acelera pra favela Tá acompanhando, parceiro Nossa, mano Ai, meu Deus do céu Vamos tocar pra favela Mano, aí mandou os pipoca Parreta dos polícias Vai dar ruim, mano Mas ele não pode moer hoje Vai, vai, vai Cadê os caras, mano Pegou a escadaria? Peguei, peguei Você tá aqui? Você tá escutando eu? Tô na loja Tô na loja Nossa, mano Os caras jogaram a VT na frente, hein? Tão de viatura, doido Vamos guardar essa moeda aí, mano Que eu vou lá na casa do meu pessoal Tomar um banho Já encosta aí pra ver como vai tá o baile Demorou? E aí, Pretinho Já encosta, mano Encosta lá na loja E aí, 013, como tá? O bagulho tá focando, hein, mano? Começou agora, já tá como? Lotado, mano Dá atenção Fazer logo um instante aí agora E aí, Pretinho Vai Vamos dar um pinho aqui no meio Deixa eu guardar esse aqui, né? Vamos, vamos Obrigado Ó, acendeu o... Esse aqui é macho, parceiro Ó O Lombinha Tá como o bailão aqui? Olha o Zé do Trisão Essa aqui que eu tô Olha o DJ lá, ó Qual que é esse DJ aí mesmo? Nossa O louco, Pretinho Caralho, cuidado com a vida, cuzão Ô, Pretinho, qual que é o nome daquele DJ lá mesmo? Que você convocou aquele ali? O primeiro? Da festa? O que tá lá em cima lá? É Olha lá, o bichão tá... DJ Cleitinho O bichão tá mandando, hein? Depois vai vir o GBA, né? O Ruga Os caras tudo aí, mano O Lipe, Cabeirinha Vai encostar daquele jeito Tá como? Suavinho o baile, filho Ah, não, mano Os caras... Mano, a comunidade aí O que, 013? Mano, pedra aqui no baile Ah, não, peraí Cadê você, louco? Vai, parceiro, vai Vem arrastar aqui, não, hein, tio Mano, pedra, mano Aí já vem criança aí Já vai estudar aí Pelo amor de Deus, parceiro Vai deixar caída aí, já Olha aí, tia Suave Cadê você, Pretinho? Vai, manda Toma Manda outro, manda outro, filho Peça na favela, cê fala Ave Maria Começou agora, hein Já tá daquele jeito Imagina daqui a pouco Como que vai tá isso aqui Vai tomar gente Ó, cara, filho Chama, tá ligado Bailão Bailão aí pra, mano Pra comunidade, né, mano? Faz tempo que não tem aí Que o pessoal quer curtir É Marcha Aí, mano Vou encostar logo ali no... Na adega ali Vão ali, Pretinho Buscar um lado Vão ali pra nós Pera aí, Zero, Treza Já encosta aí Pera aí, Zero, Treza Pega aí, Zero, Treza Pega aí, o canhão aí De soltar os fogos aí, ó Vão lá, vão lá, Pretinho Buscar um bagulho na na adega Toma Depois, né, vai moer tudo Nessa diavel Toma Sai como, Pretinho Daquele jeito, filho Barulhando, tio Barulhando Obrigado Vamos encostar ali na adega Buscar uns como pra nós Pra quando a gente já possa como no baile O bagulho vai lotar, mano Começou agora do jeito que tá Cê é louco O bagulho tá poucando Marcha o bombeiro Daquele jeito Quem tá é nós Obrigado Obrigado